As pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos, vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Agradeço aos intérpretes de Libras do Brasil, que tem feito um trabalho de inclusão tão importante. Em especial, agradeço ao meu amado esposo, o nosso presidente, para quem peço o apoio de todos vocês. Continuando. Estamos todos de um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.